Música Muitos são de portado, são muito inocados, são muito inocados O livro de hoje em dia que é vestido de fato O governo passa a conversão, é tempo com isso E as vidas, o povo ganha e tem que fazer sacrifício O governo sem denário só tem gato, é segredo Verdade, você não se nega, mas tudo isso é cego De tudo o que você faz, é medida, tem esperança Você nunca me canta a casa, é feira, é nossa criança Essa lógica, o governo mata a barra, a lembaça Polícia, o mar, você não é tempo, não passa É tudo, é tudo, é tarde Droga que o sangue é da nossa humanidade O povo só cruenta, vive só na madade O módrico, o crime, já invadi citar É a tua pergunta que as cadenas de esforço O cara, a tua igreja só tá fazendo proposta O rei tá tão cheio de uma filha que até costa Família tem teus bíblia, mas é só pra amostra Não vai ser só de preto, como eu pedo, já morre Cês lá, tem que larga, mas não é o nosso pacote Consigo, não pedo de esperar se ele é pouco Neste luz de Deus para iluminar um pouco Talvez a tua hora te caça Desmata, meu amigo, fica só na lembrança Muita que não ganha, junto, das defância Mão de dieta passa 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.